Kevin do Recife, anota a placa vai Vagabundo não ama, vagabundo engana Senta nessa porra que eu vou te fuder piranha Aquele desubitado que abalou o mundo Todas, todas patricinha viaja nos vagabundo Brota com a chota que tu vai se excitando Subiu na favela e hoje não vai ter fome Vagabundo já tá te olhando É porque a jota já tá dando Se não deu já tá espanha Se já deu caída Vagabundo já tá te olhando É porque a jota já tá dando Se já deu caída Se não deu já tá espanha Se já deu caída Vagabundo já tá te olhando É porque a jota já tá dando Se já deu caída Agora que o bagulho ficou bom Vagabundo não ama, vagabundo me engana Senta nessa porra que eu vou te fuder piranha Aquele desumitado que avalou o mundo Todas, todas, padricinha viaja nos vagabundos Brota com a chota que tu vai se excitando Subiu na favela e hoje não vai ter si Vagabundo já tá te olhando É porque a chota já tá na noite e já deu raida Se não deu jota já tá na noite e já deu raida Se vagabundo já tá te olhando É porque a chota já tá na noite e já deu raida Se não deu jota já tá na noite e já deu raida Se vagabundo já tá te olhando É porque a chota já tá na noite e já deu raida DJ Paulinho, trocando sorras melhores